Fala galera, aqui é o Marilu fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui continuando a nossa série de portal que está no capítulo não lembro qual. Bom, eu estou gravando aqui basicamente porque a minha internet caiu, eu ia fazer um vídeo de Minecraft, inclusive já arrecado aí para os que estão esperando, recebi alguns comentários perguntando cadê a série de Minecraft. Eu estava com alguns problemas que eu queria explicar mais detalhadamente quando eu estiver gravando Minecraft, mas a série de Minecraft não se preocupem, já já vai voltar. Para os problemas que estavam acontecendo, já consegui resolver. E outra coisa também, eu vou deixar aí na descrição um link para um vídeo que estava no meu canal, só que eu tive que tirar do meu canal por causa de copyright. Coloquei no meu canal secundário, meu canal secundário não me preocupo com copyright, não é vinculado com a parceria desse aqui, ele é um canal como outro qualquer, tá ligado? Só que é meu canal secundário, vou estar deixando aí o link na descrição. Então, para quem quiser ver o vídeo, né, eu não tinha, ele ficou no meu, ele deu o pilote nele quando estava no meu PC antigo, então eu não consegui tirar o áudio que deu o copyright, então eu vou colocar no canal secundário. É um vídeo bem legal, um vídeo de vlog quando eu fui viajar, aconselho bastante vocês verem, tá aí na descrição, então vamos continuar aqui. Por Deus, por Deus, suas caixas com os braços, é literalmente o seu único propósito, caminhando para o Bundt, como você não pode fazer a única coisa que você desejou para mim? Prova de nos levar lá, eu vou nos encontrar com o paradoxo. Ok, como a gente vai fazer isso? Provavelmente por aqui. Porra, tinha muito cara de ser por aqui, tá ligado? Se isso aqui não tivesse aqui, ó, quebra aqui, ó, passa, tá ligado? Mas não. Beleza. Não é por aqui, oxe, tem mais algum lugar por aí? Aqui tem vidro, não tem como passar. Ah, tá, é por aqui sim, tá ligado? Isso aqui, né? Eu esqueci que a gente tem portais, eu tô meio que nos... Tá ligado? Eu tô pensando sem estar pensando em portais, isso que dá quando você fica muito tempo sem gravar. Beleza. Vamos subir aqui na plataforma, que magicamente começou a subir sozinha. Beleza. Outra coisa também é que o YouTube agora tem 60 quadros por segunda, né? Murilo, você vai fazer vídeos a 64? Provavelmente não. 64 é legal, 60 quadros provavelmente não, porque... Primeiro que meu PC é horrível para renderizar, segundo porque minha internet é horrível para enviar. E eu acho que os vídeos que eu tô gravando ultimamente, assim, portal, esse tipo de jogo, não tem necessidade de ficar em 60 quadros, tá ligado? A não ser que os jogos... Beleza. Não tem necessidade... Os vídeos aqui, aqueles mais frenéticos, tá ligado? Que tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, é legal colocar 60 quadros por causa que daí a qualidade não cai muito, fica mais fluido e não fica aquela imagem toda embaçada. Pelo menos é o que eu acho, né? Vídeos como FPS, ou então aquelas coisas que... Aqueles vídeos que ficam explodindo tudo na tela, tá ligado? O tempo inteiro. Essas coisas mais frenéticas aí, mas esse tipo de jogo igual esse aqui, que não tem muita coisa na tela, tá ligado? É... Eu acho... Acredito que não tenha muita necessidade de colocar em 60 quadros, né? Mas vocês podem dar a sua opinião aí sobre 60 quadros na descrição. Na descrição, não. Nos comentários. Olá? Paradox time. This sentence is false. Um... True. Eu vou com a true. Isso foi fácil. Eu vou ser honesto, eu might have read that one antes, então. Isso é um paradoxo. Não tem resposta. Olha, esse lugar vai se não pegar o meu nome. Ah... False. Eu vou com false. Explosão iminente. Evacuate a faculdade imediatamente. Espera, eu pensei que eu ia fixar isso. Atenção, o Reactor Corg está na crítica. Ah, fixado. Ei, é ótimo ver vocês de novo. Seria, é verdade. Ah... Acredito que eu sou um pouco curto em questões de testes agora, então, isso funciona perfeito. E... Beleza. O que eu estava falando, vocês podem deixar a sua opinião aí sobre os 60 quadros nos comentários, caralho. Eu tenho que testar, todo o tempo. Ou eu tenho essa... Essa... Você sabe? Ela deve ser hardwired no sistema ou algo. Oh... Oh... Mas eu sei, quando eu testo... Oh... Man alive! Não tem mais melhor. É só... Um... É só... É só que eu tenho que testar. É só que eu tenho que testar. Uh-oh. Então... Você vai testar. Eu vou assistir. E tudo vai ser só... Morning. Corre overheating. Nuclear meltdown. Está no... Eu acho que estamos em problemas. Um... Test. Designed a testa-se. É um pouco diferente. Você vai ver a área de moat lá, muito morta, extremamente perigosa, eventualmente, não no momento, mas eu estou trabalhando com ela, ainda estou trabalhando com ela. Oh, sim! Oh, bem-vindo. Oh, isso é tremendo. Oh, isso foi muito bom. Oh, aqui é uma ideia. O que? E... E... nada. Não me engano por tentar. Ok, novos testes, novos testes. Tem que haver alguns testos em algum lugar. Oh, aqui está. Ok, então minha ideia de paradox não funcionou. E quase me matou. Por causa do que ele sabe tanto sobre test-building como ele sabe sobre lógica contrações. Não deveria ser difícil de sair ao longo para encontrar ele. Tudo bem. Tudo bem. Eu só inventei mais testes. Esse é um dos meus testes. Não entretanto, não entretanto. Olhe na palavra testes ali na pente. Isso é bem-vindo. Ok, talvez eu possa falar alguma coisa agora. Espero que sim. Deixa eu ver. É, não parece que ele vai dizer muita coisa. Ok. Então, como eu estava dizendo, deixe sua opinião sobre os 60 quadros nos comentários. Ué, sobre os 60 quadros nos comentários. E digam aí o que vocês acham. Se vocês acham que é necessário... Se é necessário ter 60 quadros em todos os vídeos. Se existem jogos específicos que ficam melhor com 60 quadros. Eu também não sei muito, né? 60 quadros é legal de ver. Só que eu acho que 30 quadros para um vídeo já é algo assim excelente, tá ligado? Ainda mais para ver no YouTube, tá ligado? Só que... Não sei. 60 quadros fica mais fluido. Mas eu acho que é fluido, né? Só que eu acho que para vídeo... Eu acho que... Sei lá. Para mim, 30 tá bom. A não ser que o vídeo, como eu disse, seja muito frenético. Ou trailers, assim... Ficam mais legais em 60 quadros, né? Mas esse tipo de coisa. Não sei. Essa é a minha opinião, né? Você pode falar a sua aí. O que você acha sobre os 60 quadros aí. Eu vou levar em consideração o comentário de vocês para os próximos vídeos. Oh, uau. Bem feito. Seria, ambos de vocês. Por que... Por que vocês dois virem lá em frente, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... É ali em cima, né? Tests. Ok. Então, a bad news é... Os testes são meus testes agora. Então, eles podem nos matar. A boa news é... Bem... Não é tão forte, para ser honesto. Eu vou voltar a ti sobre isso. Eu gostaria de ajudá-te a resolver os testes. Mas eu não posso. Desculpe. Você está em sua própria. Sim. Eu fiz esse testes por mim. Outro de... Os testes mais pequenos. Que eu encontrei. Lindo ao redor. Jamei-os todos juntos. Botões. Tinha funnels. Pintos que não estão envolvidos. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha um dinamite. Toço. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Não. Tinha tudo. Tinha tudo. Eu acho que eu estou preso, oh não, tem uma parada aqui. Não importa, solta-se. Você está em seu lado. Oh, sim. Bem, Dodd. Obrigada. Tudo que tivemos que fazer foi pegar aquela luta. Ah? Bem, não, você... Eu sei que estamos em um monte de problema e provavelmente vamos morrer, mas isso foi valeu. Eu trouxe algumas boas notícias. Ele vai correr fora de testes em breve. Eu nunca estampei. Estou indo! Estou indo! Estou indo ainda! Você não vai acreditar isso. Eu encontrei uma ferramenta-se em um monte de testes em um monte de testes em um monte de testes. Fim com os esquelas. Fim com os esquelas. Fim com os esquelas. Esquelas. Eu acho que o Estadio Pile sugere. Hum. Ok Acho melhor não cair aqui A gente precisa ir ali, apertar aquele botão Pegar o campo que vai cair aqui Sem ele cair Beleza Não tem lugar pra jogar ali Beleza, primeiro a gente vai pra ali Dessa forma Talvez eu não consiga voltar Depois de fazer isso Aqui tem... Ah, aqui tem um bagulho Daquele de se jogar Que vai dar ali... Beleza, já entendi É, no caso Eu teria que pegar o cubo Desse jeito Peraí, onde ele cai? Aqui A minha noção De tridimensionalidade é legal Vocês estão vendo já, né Daqui você passa pra cá Vai pegar isso aqui Agora A gente vai jogar Para de andar, cara Ali, no cantinho Vai pular Vem aqui no cantinho E passa pra cá Beleza Agora Aqui tem um bagulho, ó Tem um chão Da hora Vem se eu já conheço Tá Joga um negócio no chão da hora Pra ver o cubo Agora Joga aqui E O cubo tá vindo comigo Oh, aqui vamos Aqui vem Ah Ah Oh Desapontado Tá Tá bom, aqui Alright So that last test Was seriously Disappointing Apparently Being civil Isn't motivating you So Let's try her way Alright Fatty Adopted Fatty Fatty, fatty No parents What? What exactly Is wrong with being adopted What's wrong with being adopted Uh, uh, well Um Lack of parents In the record You are adopted And that's terrible And also Nothing But Some of my best friends Actually are orphans But Look at her You moron She's not bad I am not A moron Just do the test Just do the test Ok, eu preciso terminar de Dele Parar de falar Tá ligado Pra eu não preciso se concentrar no teste Ok, vejamos o que temos aqui Aqui tem uma torrent Ok, ela tira Eu achei que ela não tava tirando Porque ela não tava tirando através do vidro Agora é só no 1 que ela tira através do vidro Não sei Tá, primeiramente vamos derrubar a torrent Errei Aí Pronto Depois disso a gente Tá pra lá Provavelmente não tem nada A gente precisa passar pra ali De alguma forma Tem esse botão Esse botão inverte o lado Se eu não me engano Que eu me lembre Sim Ele fica laranja Quando tá laranja Tá invertido Basicamente Certo Então a gente precisa sugar o cubo Pegar o cubo ali Errei de novo, tá ligado Quando eu falo Que a minha nossa Intimensionalidade é horrível Agora a gente inverte Ver se sendo sugado Já botar ali E desce Beleza Vamos lá Ok Você fica aqui E agora eu vou pra lá Não dessa forma Ou talvez sim Dessa forma Se eu colocar aqui Ele vai tá puxando Então não tem como Então eu terei que colocar aqui de novo Pro cubo ser levado E agora sim E agora sim vão poder subir Olha só Não é suficiente Se eu sou um morro Por que você não pode solucionar um teste simples? Eu poderia ter puxado aquele morro Um pouco mais perto dessa vez Oh, não Ele está jogando música clássica Oh, meu Deus Música Será que tem copyright? Provavelmente não Oh, desculpa, desculpa, desculpa Espero que eu não te distúrbio muito Foi o som dos livros As páginas estão se tornando Então é o que eu estava fazendo É só ler Uh, livros Então não é um morro? De qualquer forma Só terminou a última Só conheceu a última Nakiyaveli Não sei o que era o futebol Entendi-o perfeitamente Você escreveu isso? Sim Sim, gostei Bem, vamos para o teste Eu desejo mais livros Por que não? Certo A gente precisa ir para ali Jogar um portal Vamos ver o que a gente pode fazer Vindo para cá Vamos jogar um portal aqui Que vai nos levar para cima Provavelmente é assim Que a gente tem que ir Talvez assim Tá aí agora Espera aí Ok, eu não faço ideia Ok, eu não consegui sacar muito bem A gente teria que entrar nisso Para passar aqui E ir naquilo Mas como? Deve ser um bagulho Que está muito na cara Eu não saquei até agora Acho que agora eu saquei Vou colocar isso aqui E a gente sobe E troca o laranja Para isso aqui Olha só Rapaz Faz mais sentido agora Ok O cubo provavelmente vai ficar pulando Então vamos colocar o laranja ali também Desta vez Jogar de novo Então vai pular Para ali Só jogar o laranja Nesta parte aqui Então o cubo cai Faz o mesmo trajeto que eu fiz Podemos colocar ele aqui O que foi isso? Não era nada Era nada Não era nada É que eu estava Não me importo Eu fui para a ciência Ele 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 Se ele não tiver Ele Euforia, nós poderíamos estar em um monte de problemas. Não se preocupe, apenas me movendo na sala de testes um pouco mais perto de mim. Ah, mas sem dúvida, talvez a proximidade com a resolução de testes possa nos dar um resultado mais forte. Não vai. O que foi? Nada, nada. Oh, desculpe, eu poderia ter falado que você disse algo. Ele está nos levando para ele. Isso é perfeito. Se você chegar naquele botão, eu já vi que a gente vai ter que usar aquilo ali. Isso aqui vai nos levar para... a cara dele. Oh, desculpe seu pequeno cérebro primário. Eu não estou na sala com você, sou eu? Tecnologia. É complicado. Ok. Ah... Nós ficamos aqui com o grande velho de Deus. Certo. Assim que funcionou. Eu não preciso da caixa. Ok. Não era bem esse que eu queria Talvez assim Caramba Aqui Agora deu Beleza A gente pega a caixa Vamos passar Pra aqui Beleza E o mesmo esquema Pra ir pra lá Colocar isso aqui Ali E agora eu ir com a caixa Beleza, mas agora antes Pra gente ir ali, no caso a gente precisaria Tampar a passagem Então vamos colocar Eu fiz cagada Ai meu Deus Coloquei o portal errado E tirei o dali É o azul, Murilo Azul Colocar o azul Aqui Beleza Agora tu tá seguro pra ir pra lá já Pula aqui Coloca aqui Não tem como subir de volta Você, você é absolutamente certeza que você está resolvendo isso corretamente? Eu quero dizer, sim, você resolveu isso Mas eu perguntei se Baby, there's a number of ways to solve them E você escolheu todos os melhores Não, não, isso foi a solução Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Eu acho que ele está ficando desesperado Isso não é bom Ok, será que a gente vai ter que fazer todos os dezenove? Negócio antes de acabar o capítulo Porque, poxa Eu acho que vai dar um vídeo em um granal Acabou ali Se eu usar isso aqui A gente vai ser passado Lançado E tem um laser também Poxa vida Tá ficando complicado agora Tá, o laser O laser a gente não consegue pegar Vamos parar o laser Pra mudar o modo disso aqui Ok, vamos pegar isso aqui primeiramente Colocar isso aqui Acho que com isso aqui a gente consegue Passar pra lá, talvez Ou não Eu acho que não Possivelmente não Ah, tá, saquei A gente tem que fazer isso aqui De novo, no caso E pegar aquele cubo bugado, né Pronto Ok, com bugado Por que ele não anda, tá ligado? Ele só anda Ó, se eu colocar ele no chão Agora ele vai começar a andar Se liga Ok, esse não anda Ele é mais aleijado que o normal Mas eles Tinha uns que andavam, tá ligado? Por que ele não Algum não anda e cai da porra da plataforma Não, tem que ir lá buscar Porque Porque tem que ser difícil Tá Pra gente colocar a forma Pra sugar Vou deixar isso aqui De qualquer forma E caramba O cubo que não para Em pé direito Ai meu Deus Aí deu E pra cá tem o que? Aqui tem um cubo que reflete Pra ver a gente Vamos precisar dele Ah sim Agora a gente tem essa parte Aqui Aqui É portal Ali Agora a gente passa pra cá Se a gente jogar um portal Nessa parte aqui Ou naquela parte ali E usar esse bagulho aqui A gente é lançado pra Esta parte exatamente Agora com isso Tudo aqui A gente coloca isso aqui Mirado pra parede Nós vamos Colocar a parede em outro lugar primeiro Pegar esse cubo Por onde a gente vai precisar dele Agora a gente coloca isso aqui E agora aqui Errei Aqui Vai ligar a primeira plataforma Vem cá com o bagulhinho Sobe E a segunda agora Ah Você vai precisar ficar Nessa parte Aqui Beleza Acho que eu saquei Caramba Eu errei de novo Tá ligado Esqueci Ok A gente faz isso Agora sobe essa parte Agora É Tira esse cubo daqui Liga essa parte E faz o cubo subir Pro botão Vai subir pro botão Corta o botão Essa parte vai descer A gente passa pra cá E tira o portal dali Ele vai cair Olha só Sou muito gênio Meu Deus Por que você está fazendo isso tão difícil pra mim? Lembra quando eu te disse Que ele estava específicamente Para fazer Pugues Porque eu acho Que eles têm decidido Não Trying Outrabar As funções requirements De manter Esta auricula De explodir Explodir Explodem Explodem Oh 2, 1 ou 2 mais tremores em lá, apenas para o celular. Márcio, o corpo está em um dia. Meu nome é John, eu não sou um monstro. Ignore o que ele está dizendo, mas continue testando. A 1 da manhã, numa sexta-feira de noite, sem internet. Grava portal, claro. A única coisa que tem para fazer. Lasers ali. Por que eu joguei um portal ali? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Foi totalmente por instinto. Provavelmente você busquei o zero laser. Errei. Errei. Acertei. Aquilo desativa os lasers. Aquilo move as plataformas. Isso aqui. Isso aqui abre a porta. Ouça aqui. Vou ter que botar as plataformas para se mover. Beleza, boa parte do plano da câmera eu já saquei, né? Câmara. Câmara. Também a gente deixa a plataforma se movimentar até ali. Agora a gente tira ela e vai parar de se mover. Agora a gente vai pular nela. Basicamente. Vamos colocar o laser de volta. E parar ele quando a plataforma estiver mais ou menos na metade. Ativa isso aqui. Passa pelos lasers. Faz a plataforma voltar a se mover. Pare. Ficamos aqui. Perdemos o botão. Meu Deus, estou me sentindo muito genial agora. Ok. Precisamos fazer a plataforma voltar a se mover. Ok. O cubo caiu em cima dela. Quase caiu aqui, tá ligado? Será que consigo? Consegui. Beleza. Acho que daqui... É, daqui dá pra... O que teria que fazer? Colocar isso aqui. Aqui. E um laser vindo dali. É, eu vou ter que passar com o cubo então. Ok. Vamos fazer o mesmo esquema. Passar um pouco. Opa. Assim. Ih, cubo fica parado aqui. Por favor. Para. Coloca aqui. Passa com o cubo. Ficou muita calma. Muita calma. Anda mais um pouquinho. Tá bom. Agora, mira aqui usando o cubo e abriu. A gente pode agora passar. No caso. Oh, ainda não tem nada. Vamos continuar a mover. Desculpe sobre o lift. Está fora de serviço. Porque está melhado. O lift ainda cortou ali. Bem legal. Pode ser bem. Eu vou te dar o tour. Ah, para a sua esquerda. Você vai ver algumas linhas. De algum tipo. Não sei o que eles fazem. Ah, mas são diferentes. E, para a sua esquerda. Algo enorme. O que é que eles fazem? Oh, meu Deus! Eu não deveria estar aqui. Você está bem, rapaz? Aqui, eu vou virar a bíblia. Espera, espera, espera. Oh, não, não, não. Isso não é útil. Ah, eu não sei o que isso vai ajudar. Depois de ver o que ele fez na minha faculdade. Depois de nós tomarmos novamente. Está bem se eu o matasse? Legal, deu bosta. Pelo menos a gente não está mais nas câmeras de teste. Agora a gente está toda naquela parte que ele não tem acesso, provavelmente. Ele fez cagada. Ele deixou nos livres. Ok, abriu um bagulho aqui. Ok, vou estar nos férias das câmeras de teste. Ah, você está alivado? Excelente! Sim, só para ter um teste pronto para você. Obviamente, quem vai estar fazendo isso para mim? Ninguém. Então, vamos ver aqui. Exit, exit, exit. Não há exit. Não há problema. Eu só vou fazer um teste para o seu teste. Não há problema. Não há problema. Bem, está bem. Fique. Fiquei honesto. Depois de me dizer que você se tornou essa fiação, eu pensava que eu tinha perdido você. Você pensava para o outro tema de teste. Não se torna lá. Todos ainda estão mortos. Oh, eu encontrei algo, mas. Me lembro. Eu tenho uma grande surpresa para vocês. Sério, eu espero para isso. Isso é aquele negócio do laser que roda Ou é aquele bagulho que recebe aquela bolinha de energia Aliás, bem prático, né? Ah, não tem saída Vamos quebrar uma sala no meio e pegar a saída dela, tá ligado? Isso provavelmente... Ok, isso aqui é o negócio que roda Eu achei que era outra coisa Ah Por que isso ali? Como a gente supostamente deveria pegar isso? Assim? Oh, saquei Isso aqui a gente vai levar pra cá O que tem que ter um vidro? Só pra ter que usar o portal, tá ligado? Fazer diferença alguma se não tiver esse vidro aqui Tinta Pra mim a gente tem que usar Essa tinta Com isso aqui, né? No caso Olha só que maneiro Ele vai fazendo um caminhozinho de tinta Depois a gente só solta e... Legal, legal, legal Tô borrando tudo o bagulho, tá ligado? Beleza Acho que deu, tá ligado? Olha só, lagou um monte Por que tá lagando tanto? Aí voltou Por algum motivo os frames por segundo caiu do nada Pra vocês não deve ter feito diferença Mas pra mim... Beleza, a gente tem que passar aqui no Carlos Oh, péssima ideia Tá Vamos pensar um pouquinho Antes de simplesmente se jogar igual da última vez Ali Tem um negócio pra jogar portais Vamos precisar da caixa Na verdade Pegar a caixa novamente Vamos deixar Essa parte aqui ligada A gente bota o portal aqui E joga um ali Beleza, deve funcionar Espero que sim Agora vai Só preciso acertar esse negócio Beleza Vocês dois vão amarrar essa grande surpresa Na verdade Você pode dizer Você vai amarrar Até a morte Você vai amarrar Até a morte Até a morte Até a morte Ok? Eu não sei se você está Acabando com o que eu estou dizendo Sim, obrigado Nós entendemos Ok, ele ainda não está tentando ser mais sublime Ou talvez ele ainda está No caso, isso é meio triste Eu estou ganhando as conquistas Tá ligado? Só que ali em cima Não tem internet Para carregar a miniatura da conquista Aí aparece só um bagulho Com um negócio escrito Com o nome da conquista Mas não aparece nenhuma miniatura Meio estranho Desculpa, desculpa, é minha culpa Puxa os dedos Que susto, caralho Bem conveniente, tá ligado? O caetinho também aqui Só três mais chambers Até a sua grande surpresa Ok, temos sentinelas ali Que não dá para apertar o botão Para ligar isso ali A gente vem aqui Morte O que podemos fazer Vou colocar um portal ali Morte Aqui Dei a gente Não faz nada Suportar isso aqui E vai reverter Hum... Espera aí, estou pensando Caramba, cara Como que eu vou passar para lá? Isso aqui Aqui Depois jogar Ah, isso aqui Velocidade para pular até lá, né? Ou talvez Eu vou tentar Não custa nada Caramba Tá, reverter Isso não faz sentido Por causa que eu não consigo Apertar aquele botão Por que, caralhos Eu não pensei nisso Eu não faço ideia Então, por que eu fiquei tentando Atravessar aqui Com o portal Sendo que o bagulho Estava tão óbvio Caramba O que que estava passando Pela minha cabeça Tá ligado? É Tudo bem É o sono, cara É o sono Certeza Por causa que Faz sentido Tá, mano Essas paradas ali Não vai fazer sentido Nenhum também Vai manchar o que? Vai manchar Agora que eu pensei Como eu volto? Aqui não tem lugar Pra quicar, né? Pegou um fragmento De negócio Tá ligado? De novo Tá, só uma chance Essa parte Eu posso pular Basicamente Com isso Com isso eu ganhei habilidade De nada Ah, saquei Rapaz Saquei Agora Agora eu saquei Colocar isso aqui Isso aqui Vou apertar o botão Pular Eu tenho que vir Antes da tinta Cair aqui E reverter Esperar a tinta Voltar Agora É muito maneiro Ver essa cosma É lindo Tá ligado? Flutuando Agora eu deixo o negócio E passa pra lá E reverte de novo Agora o negócio Vai voltar E agora Quando ele estiver Ali em cima Eu desligo E vai tudo cair Os bichos vão voar E show Caraca Eu dei um delay Mental Meu Pra fazer esse teste Que pelo amor Meu Deus Ok O problema é que nem Não é nem de De colocar o bagulho Tá ligado? Eu tenho que Se jogar realmente Como eu vou fazer isso? Tá Isso eu saquei Eu vou pular E vou quicar Isso aqui Onde eu vou arranjar Impulso pra quicar? Ah tá Mesmo esquema de antes Jogar o portal O que que eu fiz? Beleza Aquele esquema De jogar o portal Deixa eu subir Depois bota o portal Ali de novo Beleza Caraca Você saiu Bom Boa 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 para você Caraca O que que é Eu vou falar Não quero ir agora Porque eu quero falar Beleza Mano Eu não sei Como eu vou fazer Na edição Por causa que Eu fiquei muito tempo Pensando Como eu passava Por aquela parte Vocês não tem noção Foi um bagulho muito idiota Na hora que eu percebi Olha só, vocês estão vendo o nível Na hora que eu percebi, eu fiquei tipo O que que tá passando, tá ligado? Na minha cabeça Eu não sei o que eu vou fazer em edição Provavelmente eu vou cortar tudo pra não parecer tão tosco Mas eu passei muito tempo nesse teste Vocês não estão ligados Uma sala toda branca Tela branca E a tela azul continua Eu acredito que vocês estão morrendo de saber O que é a sua grande surpresa Bem, só duas mais chambres Estamos correndo de tempo Eu acho que eu posso nos sair daqui Na próxima chambra Só brincadeira Ok Se essa aqui demorar tanto quanto a outra Tá ligado? Pode desistir Ok 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 Credit worth Estou For a little idiot Built specifically To come up with stupid Unworkable plans So, that was a pretty well laid trap You probably figured it out by now But I don't need you anymore I found two little robots back here Built specifically for testing Oh, no Ele encontrou a co-operative Iniciative É algo que eu come up with Defazer o teste humano Just antes de escapar Você escapou Não foi algo pessoal Só, sabe Você me matou E aí Bem, esse é o ponto Onde ele nos matou Olá Esse é o ponto Onde eu te matou Bom, beleza pessoal Estamos no capítulo 9 Eu sei que vocês ficaram curiosos Mas eu vou continuar gravando Eu vou tentar colocar Esse próximo episódio Tá muito grande Não tem como continuar Como tô dividindo por capítulos Infelizmente vocês não vê aquela parte É, eu meio que Dei um jeito de pular, né Pra não dar spoiler Pro próximo episódio Mas é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Vou ficando por aqui No próximo episódio Então a gente continua Com o capítulo 9 não deu tempo De eu ler Então não sei qual vai ser o capítulo Mas em verdade Tá no título de qualquer jeito Capítulo 9 Vocês vão saber o título do capítulo Provavelmente vocês também leram ali, né Mas é isso Muito obrigado por ter assistido Até aqui Se vocês gostarem Avaliem o vídeo E também comentem aí Nos comentários Se vocês acharam Alguma coisa Antes que você quiser comentar Também discutir Também aquela questão Dos 60 frames por segundo E a gente pode Né Eu posso saber mais ou menos Opinião de vocês Para o que vocês querem Que eu faça Para os meus vídeos Se vai ter 60 frames Se não vai ter 60 frames Dependendo do que vocês falarem No próximo Nos próximos vídeos aí Eu retomo esse assunto Pra Continuar Discutindo sobre Mas é isso aí Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até o próximo capítulo De Portal Falou E até o próximo capítulo E até o próximo capítulo E até o próximo capítulo E até o próximo capítulo